A maniçora já sai para o resto dos palos, vamos ter que fazer assim Aqui está a vida lá, agora A tudo isso é bom Oh, 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 oh. Oi, Guai! Eu te disse que, ó. Iam lá ver esse homem que dizia ser, mas o teu Não teu ouvido com salpura não Eu te disse que amava indo sem noção Pus chamava o povo por dançar a tua canção Mas eu me pude rimas e piquei pro coração Indo da segunda muda uma ficha Ficha é meu musica não pistas Eu não vou ser um sorriso, um sorriso, um sorriso O gato foi imenso, eu não subi Tem que ter motivos pra mostrar E eu já disse que isso foi suficiente Para não, eu quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber O meu amor Para não Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Não какое databases Com certeza Eu disse que era ilução do país Eu fui sincero O mundo que eu ser piso é ainda assim Tu, o mundo que é A gente é a santa, a sua liga para nós Resumindo a Cristo, Deus, meu despeito amado O mundo que me despeito é o índio E seu alquém me convido a ti Nosso lucro nasce, tu nunca soube chegar O mundo que eu entretengo Não sei o que não me tem O que não me tem Mas ainda assim não deixei Agora apaga a gestão vocês aí Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Eu quero saber do eterno amor Não é tão agora não Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Deixa eu ir em paz Hoje eu preciso respirar novos anos por aí, bem e vir Hoje já foi falta de aviso Não foi falta, então agora Eu não quero saber Eu não quero saber Não quero saber do teu Então agora Eu não quero saber Eu não quero saber Eu estou aqui sou o centro de mal O amor que eu tenho E agora eu vejo que eu vou levar Tudo foi mal O amor que eu tenho E agora eu vejo que foi mal Tudo foi mal O caminho que eu sentei Tudo aquilo que eu sentei É tudo o amor que eu tenho Eu agora vejo que foi mal Não, não, não Sim Sim Parulho pra canção Obrigado ali, ali, ali Vocês não tiveram muito Pronto, não viram muito Ali no fundo, muito obrigado Ali, ali, bem no fundo Olha, vocês, vocês estão aí Um abraço pra quem está por baixo E pra todos vocês aqui É muito obrigado E agora somos assim Não, não, não Quero saber do teu amor Então agora Mais ouço Mais ouço Pois pra te sou sem